Essa é uma grande dica para você que procura mão de obra especializada ou não. Você que tem indústria, comércio, construção civil. Aqui é a ServiSul, é uma empresa especializada na área de recursos humanos. É uma prestadora de serviços já há 24 anos no mercado, atendendo toda a grande São Paulo. O que eles fazem aqui? Recrutamento e também seleção do pessoal que vai para o seu local de trabalho. Eles têm uma equipe altamente especializada para fazer esse recrutamento e a seleção. E as pessoas procuram também trabalhos temporários hoje em dia, nessa época de crise, não é isso, Celina? Exato. Na época de crise, nada melhor do que contratar mão de obra. Certo. E as empresas procuram em que casos, por exemplo? Em pico de produção, substituição de férias, licença maternidade. E eles procuram, então, também, além disso, uma mão de obra especializada ou não. Agora, o que eles estão fazendo também é o seguinte, uma promoção para você que procura serviços temporários. Como é que é essa promoção? Quem contratar a ServiSul com mão de obra temporária, durante essa semana, através do Shopping Tour, poderemos colocar até cinco efetivos isento de taxa. Quer dizer, uma cortesia. Uma cortesia. E para você que entende da área de recursos humanos, sabe que é um grande negócio que eles estão fazendo agora. Além desse tipo de serviço de seleção e recrutamento de pessoal que vai para a sua empresa, eles também prestam assessoria, dão consultoria, certo? E treinamento de pessoal. E além disso, ainda fazem terceirização de mão de obra. Se você precisa de qualquer tipo de serviço como esse, a ServiSul pode te oferecer com custos baixos, né? Isso também é importante, não é, Celina? É claro. Uma empresa que já tem tradição há 24 anos no mercado, eles contam com equipe altamente especializada, com psicólogos, inclusive, se você precisa de mão de obra especializada ou não, desde o Braçal até o Executivo, procure a ServiSul. Eles ficam com promoção até sexta-feira, segunda a sexta, horário das 8 às 17 horas, sábado e domingo não abre. Aqui na Avenida Santo Amaro, 7207, em Santo Amaro, próxima Avenida João Dias. Telefone qual é? 523-6055. Procure o serviço de quem entende para a sua empresa. Mão de obra especializada ou não é com a ServiSul.